Que filme terrível! E esta já viste? Mais uma vez, Laura Esteves abraça um projeto e sem pensar onde o vai levar, acaba por não nos levar ao lado nenhum. Os críticos nunca percebem a mensagem que eu quero transmitir. Então explica lá a mensagem de uma barata que sabe mozinhar. Então, quem melhor para avaliar boa comida, se não, alguém que sempre comeu porcaria. A azeia tem um problema com isso. Não fui eu que decidi contratar baratas para cozinhar. Foram os restaurantes. Ok, pronto. Então explica-me lá a lesma feisca. Antite, subversão de expectativas. E os miúdos que se drogaram a lamber lesmas? Queria que aprendesse alguma coisa sobre os animais, a natureza, o meio ambiente. Assim como ter um comentário sobre o lince da malcata? Vês, nem sequer para boas ações, eles esfergam. Tá bem, mas tu filmaste aquilo no gerês. O que interessa é o lince? Chega! Dez anos é muito tempo para trabalhar sem parar. Eu vou tirar uns dias e tu vens comigo. Não, eu tenho que começar a trabalhar no meu próximo projeto. Eu vou buscar qualquer coisa para comer. Eu vou buscar qualquer coisa para comer. Tu pensa em descontrair. Eu tô faci tudo em, né? Tchau, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Uma...bola de Berlim. Não achas a Matilda boia fotogénica? Quem? A Carela. Genial! Já a viste? Para de pensar em trabalho. Tens é que te descontrair. Vamos jogar ao disco? Não. Não vais tu? Olha, José, vamos embora. O que estás a fazer? Estou a tentar com o dono da Matilda de meter a telefone. Quero contratá-la. Tu ainda estás com isso? Ele não me deixa contratá-la. Tem medo que ela se meta nas drogas, que faça tubagens... Ô Laura, descontrai. Olha, eu vou descontrair. Vê lá se faz um. Laura, agora um joguinho? Não, não, vai. Eu estou quase a conseguir que um produtor que financia o filme. Ei ô Laura, descontrai. Bora lá, mas é a fingir que sabemos que é a basca. Há quinquagésima terceira vai ser de vez. Vai. Sim, estou a ver? Estás com fome? Não, não. Acho que consegui finalmente um treinador para treinar a Matilda há tempo de filmar. Mas tenho um problema porque não sei como é que são os vistos de trabalho para o pessoal que vende e treia. E tenho que resolver isto. Vai. É que é o Laura, descontrai. Vamos lá ver se apanhamos alguma coisa sempre pagando com menos um jantar. Não. Tu hoje vens comigo. Aham. Tu hoje vens comigo. Não. Não. Olha, olha. Matei a roupa. Estás é? Estás é? Estás a desistir isto de fazer filmes. Isto não é para mim. Não está a resultar. Oh Laura, descontrai! O que passa? Lembras do Video que fizeste nas férias? Sim, claro. Estás nomeada a um Prêmio Zito por causa dele. Sou a cadela! Obrigada a todos, obrigada. Este sucesso não teria sido possível sem as palavras de alguém muito sábia que uma vez me disse Oh Laura, descontrai! Obrigada! Obrigada!